Música Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Um dia depois do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, confirmar que pretende elevar a taxa de juros no país norte-americano, o dólar toca a máxima do dia aos R$ 3,27, mas ao longo da sessão passa a cair com forte fluxo de entradas de recursos. O dólar também perde força frente a uma cesta de moedas nesta quinta-feira, especialmente frente a moedas de países emergentes. Frente ao real, o recuo do dólar hoje é de 0,04%, é muito próximo da estabilidade, e o dólar é cotado neste momento em R$ 3,24. Hoje também o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, afirmou em uma entrevista para a rádio Itatiaia de Belo Horizonte que a reforma da Previdência ainda pode ser votada este ano. O Ibovespa também opera em alta, mais uma vez, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo se encaminha para um novo recorde, puxado principalmente pelas ações do Banco do Brasil e também com as questões da privatização da Eletrobras, que ajudam a sustentar esse novo recorde para o índice Ibovespa. Neste momento, a alta para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo é de 0,62% e Ibovespa opera aos 86.583 pontos, em alta de 0,62%. Mais uma vez, um novo recorde para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E um grande evento em Brasília marcou a posse da nova presidência da Frente Parlamentar Agropecuária. A deputada do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, assumiu a presidência do Bloco Suprapartidário que reúne mais de 200 deputados e senadores. Vamos acompanhar. A deputada Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul, assumiu nesta terça-feira à noite a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. A posse contou com a presença de ministros de Estado, governadores, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, senadores, representantes de entidades ligadas ao agronegócio e centenas de deputados da bancada ruralista no Congresso Nacional. O ano é curto, as prioridades vão ter que ser elencadas, a gente já sabe quais são as prioridades do setor, meio ambiente, terra para estrangeiro, a renda do agricultor, endividamento agrícola, enfim. Mas nós temos que pensar a cadeia como um todo e principalmente o planejamento da agropecuária brasileira. Nós não podemos mais pensar no curto prazo, nós temos que planejar, pensar no longo prazo, porque é uma cadeia importantíssima e que precisa de planejamento. O Brasil hoje, ele supre 40% da população do mundo e isso não é uma brincadeira. Então, nós precisamos estar prontos para legislar, para facilitar a vida de quem quer empreender no Brasil. Sete ministros participaram da posse da nova diretoria da FPA aqui em Brasília. Entre eles, o ministro Brairo Maggio, da Agricultura, que garantiu total apoio à bancada ruralista. Tereza Cristina tem portas abertas no meu ministério, onde estou comandando, e vamos continuar assim. Eu espero, inclusive, estreitar mais o relacionamento e aquelas coisas que dependerem do ministério, que a frente tem que tocar, nós estaremos prontos a agilizar e fazer. E também, politicamente, aquilo que nós pretendemos fazer e precisar do apoio da frente parlamentar, nós também teremos, vamos ter sim, que vir buscar apoio político. A nova diretoria da FPA vai trabalhar por um ano. Odacil Canepa para o SBA. E o plenário retomou hoje, o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou hoje a sessão de julgamento sobre a constitucionalidade do novo Código Florestal. No total, quatro ações questionam a legalidade de vários dos artigos da lei que alterou o código em 2012. Em novembro, o relator do caso, o ministro Luiz Fux, considerou inconstitucionais três dos 22 pontos que estavam sendo questionados. Um dos principais é em relação ao programa de regularização ambiental, o dispositivo que trata como se dará a regularização de áreas que foram desmatadas de forma ilegal. Com a nova reforma, a partir do momento que o proprietário da terra aderir ao programa, e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, ele não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008. A informação parte da agência-estado. E a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, realizou hoje os primeiros leilões de pepe e pepro para o arroz. No leilão de pepe, que é o preço de escolhimento de produto, foram ofertadas 150 mil toneladas, 135 mil para o Rio Grande do Sul e 15 mil para a Santa Catarina. Desse total, foram negociadas 110 mil toneladas, 73% da oferta. Já nos leilões de pepro, que é o prêmio equalizador pago ao produtor, foram ofertadas também 150 mil toneladas, 135 mil para o Rio Grande do Sul e 15 mil para o estado de Santa Catarina, e foram negociadas 60 mil 620 toneladas, ou seja, 40% da oferta. Juntos, os dois leilões negociaram mais de 170 mil toneladas de arroz. E essa boa notícia, ela acontece justamente no momento em que o Rio Grande do Sul recebe mais uma edição da abertura oficial da colheita do arroz, que acontece na Estação Experimental do IRGA, o Instituto Rio Grande do Arroz, em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. E os leilões também vêm em boa hora, já que o ritmo da comercialização do arroz em casca no Rio Grande do Sul é considerado abaixo do normal. O preço da saca de arroz, a saca de 50 quilos no estado do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do cereal no Brasil, está saindo por R$ 35,32 no indicador CPEA, com uma alta de mais de 1,5% no levantamento diário do CPEA, mas com uma queda acumulada no mês de fevereiro, correspondente também a 1,5%, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. E para saber como fica o tempo para os produtores de arroz do sul do país, vem aí Juliana Rezende com informações da Somar Meteorologia. Juliana. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. A colheita do arroz no Rio Grande do Sul começou oficialmente ao longo da semana passada e no estado de Santa Catarina começa agora nos próximos dias. A umidade do solo em grande parte do centro-sul do Brasil segue mais elevada, tanto em Santa Catarina como também no norte gaúcho. No Rio Grande do Sul, a exceção fica apenas do oeste até o sul do estado, onde a umidade segue um pouco mais baixa. Nos próximos cinco dias, então, um cenário bastante otimista para o andamento da colheita do arroz, tanto no Rio Grande do Sul como também em Santa Catarina, porque uma massa de ar mais seco passa a avançar sobre a região sul, garantindo o tempo firme e os próximos dias sendo ensolarados. Onde pode chover é na faixa leste, tanto do estado de Santa Catarina, no litoral norte do Rio Grande do Sul e também do estado do Paraná. Essa massa de ar mais seco ainda mantém os dias ensolarados e a temperatura também deve ficar um pouco mais elevada. Previsão de chuva apenas na região central, entre a região centro-oeste e também a região sudeste. Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso é que devem receber as pancadas mais fortes. O volume de água pode alcançar até 70 milímetros nessas áreas onde chove com mais intensidade. Já ao longo da segunda semana, volta a chover de maneira abrangente no centro-sul. A região sul volta a receber instabilidades. Minas Gerais e o Espírito Santo ainda recebem chuvas mais significativas e o volume de água segue mais elevado. Agora aquela chuva mais forte da região centro-oeste já começa a diminuir também um pouco mais de intensidade, mas as instabilidades ainda persistem. Na região sul, mesmo com a chuva retornando, as pancadas ainda seguem fracas. O volume não deve ser muito elevado, ficando em torno de 15 milímetros, tanto no Rio Grande do Sul como também no estado catarinense. Ao longo do terceiro e último período, até o dia 9 de março, a chuva volta a ganhar força entre o centro-oeste e o sudeste. Na região sul, as instabilidades ainda persistem, só que as pancadas ainda seguem de maneira bastante irregulares. Então, ao longo das próximas semanas, mesmo com a chuva retornando para a região sul, não atrapalha o andamento da colheita do arroz, porque são pancadas de fraca intensidade. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Combinado, Juliana Rezende. E você vai ver depois do intervalo que uma brecha na nova legislação norte-americana favorece as cooperativas. Nós já voltamos. O mercado do campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E em meio a fatores técnicos, o café robusta tem um dia de queda hoje na Bolsa de Londres, enquanto o café arábica também, guiado por fatores técnicos, sobe na Bolsa Futura de Nova Iorque. Aqui no Brasil, o mercado é guiado por movimentos conflitantes e, até este momento, as vendas aqui no país estão atrasadas em relação ao mesmo período do ano passado. Portanto, quinta-feira de queda para o café robusta em Londres, alta para o café arábica em Nova Iorque e movimento conflitante para o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo. E as chuvas frequentes mantêm os solos com boas condições hídricas para os pastos do norte e também do nordeste. Quem vem por aí mais uma vez, trazendo os detalhes do tempo, é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Ao longo dos últimos dias, as instabilidades mais concentradas na metade norte do Brasil e ainda com forte intensidade, vêm favorecendo o setor da pecuária, tanto na região norte como também na região nordeste. Essas chuvas mais fortes vêm conseguindo manter o solo com boas condições hídricas. Os índices de umidade seguem extremamente elevados, alcançando 90% nas áreas em rosa e até 100% nas áreas mais claras entre o Pará e também o estado do Amazonas. Nessas regiões onde o solo já se encontra com excesso de umidade, alguns produtores já têm enfrentado um pouco mais de dificuldade em relação ao manejo dos animais no campo. Nos próximos cinco dias, o cenário não vai ser diferente. As instabilidades tropicais ainda atuam na metade norte do Brasil e mantêm chuvas fortes, especialmente em grande parte da região norte, Pará, Amapá, Tocantins, desde o Maranhão até o Será e ainda também na faixa oeste da Bahia. O volume de água segue mais elevado, parando entre 50 até 70 milímetros em apenas cinco dias. Essas instabilidades acabam se espalhando um pouco mais pela região nordeste, mas aqui na faixa leste a chuva ainda persiste de maneira mais fraca. No decorrer da segunda semana, essa chuva mais forte agora já perde intensidade e entre os dias 28 de fevereiro até o dia 4 de março, apesar de ainda manter as instabilidades abrangentes na região, o volume agora é mais baixo e não passa de 30 milímetros em grande parte da metade norte e também da região nordeste. No decorrer do terceiro e último período, a chuva começa a ganhar um pouco mais de intensidade novamente. Isso porque instabilidades ganham força entre o sul do Pará, Tocantins, Bahia, sul do Piauí e também no sul do Maranhão. Então essa chuva volta a trazer mais disponibilidade hídrica do solo, beneficiar grande parte das áreas de pastagens que vêm sendo um pouco mais prejudicadas, especialmente na faixa leste da região nordeste. Agora, na região norte, como a chuva diminui um pouco mais de intensidade, isso acaba beneficiando o manejo dos animais no campo. Hoje encerrou por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. E uma brecha na nova lei tributária dos Estados Unidos está favorecendo as cooperativas. Quem explica melhor esse assunto é o jornalista Antônio Resch no comentário de hoje. Olá! Confusão não são apenas os políticos brasileiros que às vezes promovem ou criam. Vejam vocês a história que eu vou contar. Nos Estados Unidos, a nova lei tributária, criada, acho que foi pelo executivo, pelo senhor Donald Trump, aprovada no Congresso, tornou mais vantajoso para os produtores rurais daquele país negociarem seu milho, soja, o que seja, com cooperativas ao invés das gigantes do agronegócio, que são chamadas de verdadeiros titãs, tipo ADM, Bungo e Cargill. Tanto isso é verdade com a nova lei tributária, que porta-vozes dessas três empresas já criaram ou estão se associando a cooperativas para não perder os seus fornecedores de matéria-prima. Então, esse tipo de confusão não é criado só no Brasil. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio Resch. E nos últimos dias, as cotações da alface recuaram em diferentes regiões do estado de São Paulo. De acordo com os pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, os preços estão recuando por causa da baixa demanda em função do feriado de carnaval. Entre os dias 12 e 16 de fevereiro, a alface americana teve uma queda de 25% em Ibiúna, na comparação com a semana anterior. Já em Mogi das Cruzes, o recuo da alface crespa foi próximo de 3,5%. E a qualidade da alface nessas praças, que era considerada satisfatória até então, agora pode ser prejudicada por causa do aumento das chuvas nessas regiões. A alface americana, no atacado de São Paulo, vem registrando quedas. No início da semana, o preço da alface da caixa de 18 pés estava em R$ 15,67. Depois caiu para R$ 11,67. Subiu para R$ 16,00. Subiu mais para R$ 16,75. E no último levantamento do CPE, o preço da alface americana no atacado de São Paulo, a caixa, aparece por R$ 13,67. E o aumento nos custos contribui para a queda dos preços pagos para os produtores de São Paulo. É o que mostra a reportagem de Gustavo D'Ângelo. Vamos acompanhar. A alta de 0,77% no índice que mede a variação dos preços recebidos pelos produtores rurais paulistas, o IQPR, no mês de dezembro de 2017, na comparação com o mês anterior, foi puxada pela banana nanica, laranja para mesa, laranja para indústria e amendoim. Já os principais produtos que apresentaram quedas de preços foram batata, tomate para mesa, feijão e leite. No acumulado dos últimos 12 meses, o IQPR ficou em menos 6,59%. Apesar da maioria dos produtos apresentar quedas acentuadas nos últimos 12 meses, o fato do preço médio da cana-de-açúcar ter se desvalorizado 7,57% impediu uma depreciação maior. Na comparação dos preços de dezembro de 2017 com o mesmo período do ano anterior, somente o tomate para mesa apresentou reajuste no acumulado de 2017. Os principais produtos que perderam valor em suas cotações são feijão, banana nanica, laranja para mesa, laranja para indústria, arroz, milho, carne suína, café, carne de frango, ovos, leite cru refrigerado e cana-de-açúcar. Segundo os pesquisadores do IEA, a queda do índice geral acumulado em 2017 contribuiu para reduzir ainda mais a margem de lucro dos agricultores paulistas, uma vez que os custos de produção subiram 2,56% no mesmo período. Gustavo D'Angelo para o SBA. A alta de 0,77% ruim. E você vai ver depois do intervalo os cuidados durante toda a safra para evitar a ferrugem asiática na soja. Nós já voltamos. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3, em São Paulo, agora às 6 horas em ponto, horário de Brasília. E vem aí a 13ª edição do Encontro Confinamento, que tem o apoio do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. O recado é de Antônio Schacker, do Instituto Integra. Vamos acompanhar. Olá, meus amigos da Pecuária. Eu sou Antônio Schacker, do Integra. E ao longo desses anos, controlando fazenda, a gente aprendeu que pecuária é multifatorial, pecuária é plurianual. E que para que a gente possa ter lucro dentro da fazenda, a gente precisa dominar esses fatores. E o único jeito de a gente se desenvolver é a gente estudar, a gente aprender, a gente ter novas leituras sobre a nossa atividade. E é por isso que eu estou aqui hoje, para convidar vocês para o 13º Encontro do Confinamento, que vai acontecer em Ribeirão, de 14 a 16 de março agora, organizado pelo todo o time do meu amigo Coan, que vai fazer com que a gente possa debater profundamente todos os aspectos que levam ao lucro da atividade pecuária. Eu estarei lá e conto com você. Um grande abraço. E o assunto por aqui agora, a ferrugem asiática, uma doença séria que pode trazer grandes prejuízos para a lavoura. A nossa equipe conversou com um pesquisador da Fundação Chapadão, no norte de Mato Grosso do Sul, que fala dos cuidados na lavoura durante toda a safra. Vamos acompanhar. E aí ele sai e vai pelo vento. Esta é uma folha contaminada pela ferrugem asiática. É possível identificar a doença através dessas pequenas manchas escuras, chamadas de pústulas de ferrugem ou lesões. Elas podem aparecer em qualquer estágio da plantação e comprometer toda a lavoura. A ferrugem asiática foi diagnosticada pela primeira vez no Brasil em 2001 e desde então é a principal doença que atinge a cultura da soja no país. A rapidez com que ela se espalha já causou perdas de até 80% da produção de lavouras e um prejuízo de 2 bilhões de dólares na safra anterior, segundo dados do consórcio antiferrugem da Embrapa. Diante de uma doença altamente destrutiva, o pesquisador da Fundação Chapadão explica que detectar o problema no início e controlá-lo pode fazer toda a diferença e ser um fator decisivo entre lucro e prejuízo em relação à produtividade da lavoura. Você tem que monitorar a tua cultura, monitorar é você acompanhar o que está ocorrendo porque não é só a ferrugem que ocorre, ocorrem outras doenças, na nossa região ocorre mancha-alvo, ocorre mofo branco, ocorre enfim, uma septória, uma enormidade de doença, mas a ferrugem é a mais destrutiva. Então é importante que ele acompanhe a evolução da cultura da soja para que ele possa saber quais as doenças que estão ocorrendo para que ele possa fazer o uso de um produto mais específico para controlar essa ou aquela doença. No caso da ferrugem, ele vai monitorando a ferrugem, a ferrugem tende a surgir a cultura de baixo para cima. Então a partir do momento que a cultura está instalada, ele começa a monitorar e pegar aquelas folhas de baixo, levar para o laboratório, pega uma lupa de 180 vezes, dá uma olhada para ver se tem presença da doença ou não. Então isso é muito importante. De acordo com o último levantamento feito pelo consórcio antiferrugem, foram registrados mais de 430 casos de ferrugem asiática no Brasil na safra deste ano. O estado com o maior número de ocorrências foi o Paraná, com mais de 100 casos. Mato Grosso do Sul fica em terceiro lugar nessa lista, com 59 ocorrências registradas. O pesquisador da Fundação Chapadão ainda explica que a ferrugem asiática é inevitável na lavoura, devido à rápida expansão e disseminação da doença pelo vento. Por isso, é importante monitorar sempre a plantação, realizar a aplicação de fungicidas no momento certo e respeitar o vazio sanitário. Tudo começa com um planejamento que a gente tem que fazer. A partir do momento que o nosso estado vai plantar soja, os produtores têm que entender que existe o vazio sanitário. O vazio sanitário é o momento onde nós não podemos ter a cultura da soja presente numa outra lavoura que porventura a gente tem plantado. Especialmente, isso falando de safrinha, porque o vazio sanitário é de 15 de junho a 15 de setembro. Então isso é muito importante que o produtor faça esse vazio sanitário. E outra coisa muito importante é o seguinte, é que o plantio de soja, o último dia dele plantar soja é 31 de dezembro. Após 31 de dezembro ele não pode plantar mais soja, porque plantio de soja mais tardio, o que vai acontecer? Vai deixar essa doença no campo num período que onde os outros produtores começam a colher soja. E por acaso, esporo de ferrugem que tem, vai atacar muito essa lavoura e vai haver uma modificação e ele vai perder o controle. Não vai ter como você conter essa disseminação dessa doença com muita intensidade. Kleber Rabelo para o SBA. E para combater essa doença, as empresas vêm apresentando produtos mais eficientes. É o caso da UPL. Vamos acompanhar na entrevista. Rafael, obrigado por ter vindo. Nós já comentamos com um pesquisador lá do sul do país, Marcelo Madaloso, sobre a importância de trabalhar com produtos que fazem o combate à ferrugem asiática, mas produtos inovadores. E você, que é gerente de desenvolvimento e inovação da UPL, tem novidades para contar. Que produto é esse que contribui para evitar o avanço da ferrugem? Como o pesquisador Marcelo Madaloso já colocou para nós, nós enfrentamos um cenário da resistência da ferrugem asiática da soja no Brasil. É uma doença relativamente jovem, deve ter ao redor de 16 anos de ocorrência no nosso país, porém ela pode assolar as lavouras brasileiras, né? E com o passar do tempo da adaptação dessa doença no país e a aplicação sucessiva, o que é absolutamente normal para o controle dessa doença, de fungicidas, que a gente chama de sítio específico, ou seja, eles agem em apenas um ponto único no metabolismo do fungo, em aplicações sucessivas ao longo dos anos, nós fomos selecionando os indivíduos menos sensíveis a esse fungicida. Ou seja, fungos mais resistentes. Fungos mais resistentes. Essa é a linguagem na prática do que vem acontecendo no Brasil. Nós estamos enfrentando o cenário da resistência da ferrogência asiática da soja para muitos dos fungicidas que têm apenas o sítio específico como modo de ação. E o que a gerência de inovação que você é responsável lá na UPL tem de novidade para quem trabalha com sua agricultura? Nós, antevendo esse cenário, o que é absolutamente normal na agricultura, em culturas extensivas, especialmente no país tropical, nós trouxemos para o Brasil a tecnologia dos fungicidas multissítios. Ou seja, são modos de ação consagrados e conhecidos ao redor do mundo, mas nós trouxemos e customizamos para a realidade brasileira. Ou seja, através do pioneiro fungicida multissítio disponibilizado no mercado pela UPL, que é o Nisab Gold, o agricultor aprendeu, começou a entender a importância do manejo com o fungicida multissítio no sistema. Para quê? Tanto para elevar o patamar do controle da ferrogência e da soja, quanto para manejar a resistência. O que significa manejar a resistência? É aumentar a longevidade desses produtos que eles já conheciam antes ou desses produtos que estão chegando no mercado agora. Ou seja, a UPL traz para o Brasil o fungicida multissídio para a sojicultura brasileira. Antecipando também as novas tendências e também de otimização e inovação, principalmente para o agricultor, nós trouxemos agora as formulações prontas. O que significa a formulação pronta? São as combinações do fungicida multissítio com o fungicida de sítio específico. O fungicida de sítio específico é extremamente importante e útil para o agricultor. Porém, mediante o cenário da resistência no Brasil se faz necessária a combinação com o multissítio. O que nós trouxemos para o mercado agora, inicialmente com o Liseb Glory, que é uma combinação do multissítio com o sítio específico, nós estamos trazendo mais recentemente um produto que ele combina um multissítio e mais dois sítios específicos chamado Trisimã. O nome comercial é Trisimã. Ele está disponível para comercialização já nessa safra 17, 18, para a cultura da soja especificamente. Ele foi desenhado para essa cultura. Ele foi desenhado para a sustentabilidade da sujicultura no país através do manejo da resistência e os altos patamares de controle da ferrugem asiática da soja. Ou seja, para o sujicultor, ferrugem asiática é um grande problema. Sim. E é preciso estar sempre atento às inovações. Então, temos agora um produto diferenciado para controlar a ferrugem asiática. Agora, a ferrugem é um problema e vai continuar um problema para o sujicultor, não? Sim. A ferrugem é um grande problema. O Dr. Marcelo Madaloso já explicou para nós. Ela, se não controlada ou se controlada de forma errada, começando aplicações tardias, não promovendo o monitoramento da lavoura, ela, de fato, pode diminuir o potencial produtivo do agricultor brasileiro. E muito. E muito. Nós falamos aí ao redor de meio saco por dia. a cada dia que você atrasa a sua aplicação conflujista do prejuízo potencial que o agricultor pode ter. Ou seja, o importante para o agricultor é proteger o potencial produtivo. Mediante uma doença tão avassaladora como é a ferrugem asiática da soja, nós estamos falando de 35 milhões de hectares plantados mais ou menos dentro do mesmo período em um país tropical. Muita chuva, altas temperaturas, em muitos lugares temperaturas noites com temperaturas mais amenas. é o mundo ideal, o cenário ideal para o desenvolvimento de uma doença como a ferrugem asiática da soja. O que acontece? Se não bem controlada, se não associada a boas práticas agrícolas, ou seja, respeito do vazio sanitário, plantio dentro da janela recomendada, variedades com ciclo menores, para evitar a exposição muito grande dessa cultura às doenças que podem ocorrer durante o ciclo da cultura. As recomendações que nós temos do FRAC, que é o Comitê de Ação de Resistência de Fungos a Fungicidas, que diz categoricamente use sempre o Fungicida Multissítio em associação com sítios específicos. Então é um conjunto de práticas que o agricultor deve adotar para minimizar esse prejuízo. Você acaba de ouvir o Rafael Pereira. Rafael Pereira é gerente de desenvolvimento de inovação da UPL. Uma dica para... Mais uma dica para o produtor de soja. Tem que usar o Fungicida Multissítio, é isso? É. Fungicida associada com outras tecnologias novas que controlam, pelo menos, controlam a ferrugem. Passamos o recado, Rafael? Passamos o recado. Esse é o recado. O Fungicida Multissítio avalia as novas alternativas que estão chegando no mercado. O exemplo do Trisimã é uma inovação que, de fato, chega para o sujecutor brasileiro, que já é a combinação do Multissítio com o sítio específico. É uma formulação WG muito simples de manuseio, muito simples para a logística de transporte e descarte das embalagens devidamente. Então, é sempre pensando no bem-estar do agricultor que nós, da OPL, desenvolvemos e trazemos tecnologias para o mercado brasileiro. Agradeço a entrevista do Rafael Pereira aqui conosco. Muito obrigado. Voltamos ao programa. E ainda falando em soja e em um movimento de realização de lucros, os futuros da olhaginosa têm queda hoje na Bolsa de Chicago. Uma queda que acontece depois de uma sequência de altas puxadas principalmente por causa do clima seco na Argentina que reduziu a perspectiva de produção para o país vizinho. Já no caso do milho, menor área e boa demanda nos Estados Unidos sustentaram os preços hoje. A Bolsa de Mercadorias de Chicago para o milho fechou com preços em alta. O mercado reverteu as perdas registradas mais cedo acompanhando a boa demanda para o cereal norte-americano e também a alta do petróleo e a queda do dólar frente a outras moedas correntes. Os exportadores privados norte-americanos reportaram ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos a venda de 130 mil toneladas de milho para destinos não revelados com entrega na temporada 2017-2018. O mercado também repercute a previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no fórum de que a área de milho no país norte-americano possa alcançar 90 milhões de acres em 2018-2019 ficando aquém da cultivada na temporada anterior. Os contratos de milho com entrega em março fecharam por 3,66 dólares o bushel com alta de 1 centavo de dólar ou 0,27% em relação ao fechamento anterior. Aqui na tela nós temos o fechamento do milho BMF Bovespa que diferente do milho na Bolsa de Chicago cai nesta quinta-feira. Os contratos com entrega em março para o milho aqui no Brasil registram perdas de 0,33%. O valor da saca aqui no ajuste anterior aparecia por R$ 36,39 com essa queda vai para R$ 36,27 subindo R$ 0,03 nos últimos negócios. Foi o contrato mais negociado para o mercado do milho hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos com entrega em maio têm perdas ainda mais significativas de 0,73% com o valor da saca recuando dos R$ 35,41 para R$ 35,15 mas subindo R$ 12,12 nos últimos negócios. Os contratos com entrega em julho têm queda acima de 0,5% passando de R$ 34,40 a saca para R$ 34,22 no ajuste atual e os contratos com entrega em setembro têm recuo de 0,30% passando de R$ 33,39 para um recuo de R$ 10 para R$ 33,29 a saca no ajuste atual com mais uma queda para os últimos negócios. Milho, portanto, em alta hoje na Bolsa Futura de Chicago mas em queda aqui na B3 Brasil Bolsa Balcão. E com isso o mercado do campo de hoje vai ficando por aqui lembrando que eu volto amanhã às 5h35 da tarde horário de Brasília e você fica agora na companhia de Jorge Zaidan no programa Pecuária BR. Uma boa noite para você para você. E aí